Estamos de volta com Previsão Climática. Vamos ver o que dizem os meteorologistas da EPAGRE-CIRAM e saber como fica o tempo em Santa Catarina nos próximos dias. A última semana de setembro começa com uma condição no geral de tempo mais firme em Santa Catarina, com sol, variação de algumas nuvens no nosso estado e temperaturas em elevação. Mas vamos ter uma mudança no tempo entre os dias 27 e 28, devido à aproximação de uma frente fria que tenta passar pelo litoral de Santa Catarina, trazendo uma condição de chuva que até o momento indica um pouquinho melhor distribuída no nosso estado, ainda que não com volumes tão significativos previstos. Após a passagem desta frente fria, vamos ter um ligeiro também declínio na temperatura. Então, há mais ou menos ali 28, 29, 30, a temperatura diminui um pouquinho no estado. No final do mês o sol volta a aparecer e o que vai indicando é que até o outubro ele começa com uma condição de tempo mais firme e novamente elevação da temperatura. Com relação ao que nós tivemos aí, nós tivemos um inverno que terminou, dá para dizer, bastante seco no estado de Santa Catarina, muito pouco frio neste ano de 2017. O inverno que foi marcado por bloqueios atmosféricos, tanto no Oceano Pacífico quanto no Oceano Atlântico e que deixou vários dias, dias prolongados aí sem chuva no nosso estado com estiagem, sobretudo nos meses de julho e no mês de setembro, onde os totais de chuva neste período em boa parte do estado, eles não superaram os 30 milímetros. Então, foi muito pouca chuva mesmo nos meses de julho e os meses de setembro. E a perspectiva para a primavera, pelo menos até esse momento, ela também não é muito animadora. A gente ainda tem uma perspectiva de ter uma primavera com chuva abaixo da média no estado de Santa Catarina e com temperaturas mais elevadas do que o normal. Dos meses de primavera, o que nós temos assim com maior chance, o mês mais provável de ter um pouco mais de chuva seria o mês de outubro, em que a chuva pode vir até com um pouco mais de frequência e deixar os acumulados mais próximos à média. Mas, tirando esse mês, os outros estão um pouquinho complicados em termos de previsão e é possível que essa condição de estiagem possa ainda se estender para, pelo menos, parte da primavera. Mais detalhes sobre a condição do tempo, do clima e até do mar, você encontra no site da EPAGRE CIRAM. Legenda Adriana Zanotto